Olá, meus amigos do canal Fama e Festa, um grande abraço, saudações nordestinas a todos e um prazer imenso estar chegando para você com mais um vídeo das obras da Transnordestina, Detonação nas obras da Transnordestina, mais uma que a gente registrou, Plano de Fogo número 47, hoje dia 20 de setembro de 2024. Já vou aqui registrar um abraço especial aos membros do canal Elias Neves, Samuel Medina, Paulo Buquerque, Cristóvão Romulo, Alzeno Souza, Fernando Dantas e Luiz Gonzaga. Você também pode se tornar membro e colaborar aí com o nosso projeto do canal Fama e Festa, tá? Bom, a gente chegou um pouquinho já quase que na hora da detonação e não sabíamos exatamente o local que estavam colocadas as dinamites, né? Na hora da detonação, então a gente estava meio que perdido, você vai poder observar aí na hora deste vídeo que foi inclusive mais curto que os outros, já chegamos bem na hora, tá? Você percebe aí, é... arena de beach tênis do lado, pertinho do posto, então, é... Nas intermediações aí da CE-060, né? A gente está tentando localizar aí onde que vai ficar, é... Onde foi, na verdade, que foi colocada as dinamites para poder a gente registrar a hora da detonação. Mas, tentando se localizar aí após escutar o estondo, porque a gente registrou de longe, Existe um perímetro aí de 500 metros, 500 metros de acordo com o plano de fogo, esse é o plano de fogo número 47. Então, quando a gente escutou o estrondo que se escuta sempre de toda a cidade, já, ó, giramos a câmera e pegamos aí pouco, é... Pouco tempo mesmo depois que foi acionada. Dá para perceber aí o tamanho do estrondo, né? Por a quantidade de poeira que levantou. Então, já buscamos de imediato aproximar o drone, que apareceu a imagem para distanciar por conta do vento muito forte na hora. Mesmo assim, a gente seguiu. Vamos lá, vamos para pertinho aí para você ver o estrago que causou as dinamites. Essa é a intenção, quando se solta, para poder abrir caminho para as obras. A todo vapor, as obras da Transnordestina aqui na cidade de Jacopiara. Vamos dar um abraço para o Matheus, para o Anderson, o Gocô, o Rile Silva, o pessoal que está sempre atento, né, nas obras da Transnordestina, que a gente vai registrando. Temos uma playlist, atualizações das obras da Transnordestina, que você pode estar navegando. E se tem curiosidade de acompanhar, claro que deve se inscrever, ativar o sino das notificações, tá? Temos várias playlists, diversos tipos de conteúdos aqui no canal. É muito importante que você conheça os conteúdos que a gente coloca. Olha, dá uma olhada aí na cratera, né, que a gente pode dizer assim, que já vem de lá para cá. Foram várias dinamites que já foram detonadas nesse espaço aí. Espaço esse que vai passar os trilhos do progresso, trilhos da Transnordestina. Um sonho que está se concretizando nesse asfalto aí, que é a CE-060. Eu já cansei de falar, mas, aliás, não me canso de falar. Será a parte que terá o viaduto, né? CE-060, entrada de Jacopiara, tanto para quem vem de Iguatu, quanto quem vem também de Irapã-Pinheiro. Essa parte da ferrovia aí, lembrando que vem de Iguatu, seguirá para Piquet Carneiro, tá? Mais um vídeo de atualização hoje, dia 20 de setembro de 2024. Vídeo rápido hoje. Peço que você deixe o like, deixe o comentário de onde você assiste, como é que está as obras por aí. E, claro, se puder, compartilhe no grupo aí, vai nos ajudar também. Considere ser membro para ajudar o nosso projeto. A gente está sempre mencionando aqui os membros. E, dessa forma, eu vou me despedindo aqui, trazendo mais imagens, imagem panorâmica aí, das intermediações, né? Das obras aí da Transnordestina, aqui na querida cidade de Jacopiara, terra do Labrador. Um forte abraço a você, conterrâneo. Você que mora aqui nos nossos arredores, no interior cearense. Saudações, nordestina. Você que mora fora também, que é nosso conterrâneo. Um grande abraço e até a próxima no canal Fama e Festa. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Fala, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.